Música Este é o programa Por Dentro do Governo. Eu sou Renata Corsini e é um prazer estar aqui com você para falar das políticas públicas do governo federal. O ministro das cidades, Bruno Araújo, anunciou que as famílias com filhos nascidos com microcefalia terão prioridade de atendimento na nova modalidade do Minha Casa Minha Vida. Nós temos a regra que determina a legislação, que é de R$ 1.800 de renda familiar, mas nós vamos também atender outros dispositivos, como, por exemplo, lançado alguns meses atrás com o próprio presidente, dando prioridade a famílias que tenham tido filhos nascidos com microcefalia, enquanto o país ainda vive esse momento. Os percentuais de deficientes, de pessoas especiais, que são preservados também por lei, e de modo que nós possamos também transferir toda uma comunidade. Atender o chamado a demanda fechada, que é olhar uma parte da cidade em que as pessoas vivem em situação mais precária, vivam em áreas com baixíssima qualidade de vida, áreas de risco, áreas como palafita, e essa comunidade possa ser atendida como um todo nesse novo empreendimento, com uma grande vantagem de que essas pessoas se deslocam juntos para um novo ambiente, mas fazendo parte de uma mesma comunidade. Isso é algo importante para preservar um ambiente que foi construído há muitos anos de convivência dentro da mesma população. Se você tiver alguma curiosidade sobre as políticas do governo federal, pode escrever para a gente. Anote aí, por dentro do governo Tudo Junto, arroba presidencia.gov.br. E não se esqueça de dizer o seu nome e o da sua cidade. Até a próxima!